Olá, esta é a Univesp TV, canal digital 2.2, a emissora da Universidade Virtual do Estado de São Paulo. Bem, hoje começamos a programação ao vivo com um cenário novo, como vocês podem ver, para fazer a abertura da disciplina 13 do curso de pedagogia oferecido pela Unesp através da Univesp, a D13. A disciplina se chama Educação Infantil, Abordagens Curriculares. E a professora autora está aqui conosco mais uma vez, não é? É a Amaeve Anabel Nuno, tudo bem? Tudo bem, boa noite, Ederson. Prazer estar aqui de novo. Então, professora, da outra vez a gente conversou aqui sobre a trajetória da educação infantil no Brasil, a importância da disciplina mesmo para aqueles que não vão trabalhar com crianças, não é? Enfim, falamos, fizemos ainda, respondemos perguntas de telespectadores, que nós temos já algumas aqui, e vamos aguardar outras, tá certo? Bom, enfim, agora o tema é Abordagens Curriculares. Eu queria que primeiro você explicasse para a gente como é que a evolução da disciplina, porque na verdade é uma evolução da disciplina anterior, não é isso? Explica para a gente o que muda agora. Então, Ederson, se você me permite, primeiro quero dar uma boa noite para os alunos. Claro. Hoje encontrando com eles ao vivo, então quero dizer para eles que é um prazer encontrá-los novamente. e dar uma boa noite também para os professores orientadores, que têm sido grandes parceiros, têm feito um trabalho excelente, eu acompanhei o trabalho que eles fizeram com a D12. Então, quero dar uma boa noite a todos eles. De fato, a D13 é uma continuação da D12, né? E também vai ser continuada pela D14, né? Como a gente tinha conversado da outra vez. Então, algumas questões que ainda não foram tratadas na D12 serão tratadas agora, ainda mantendo o foco na educação infantil, que é o foco desse módulo todo. Então, vamos passar por algumas outras questões agora nessa disciplina. É uma disciplina que aprofunda alguns temas e traz algumas discussões, inclusive, que os alunos já trouxeram na nossa conversa anterior. Na anterior, né? Aí eu recebi algumas questões, então a questão do espaço na educação infantil, que é uma questão importante, que vai ser abordada agora. Então, ela já apareceu. Então, a gente entra um pouco mais nas práticas que, de fato, devem acontecer dentro das creches e pré-escolas. A gente chama abordagens curriculares justamente por isso. Aí você vai dar uma questão... tem uma questão legal aí também, não tem? Tem uma questão legal. Tem uma questão legal porque o que define... A gente diz hoje essa questão do currículo na educação infantil é uma questão ainda muito polêmica, ainda se discute muito se deve haver, de fato, um currículo para a educação infantil. Isso ainda é discutido pelos pesquisadores. Mas o fato é que a gente tem uma legislação que indica quais são as diretrizes para a organização do trabalho na educação infantil. E essas diretrizes, elas têm de ser seguidas pelas creches e pré-escolas. Quer dizer, independentemente da forma de pensar do diretor da creche, da pré-escola e dos professores. É isso? Sim, existe uma questão legal que tem que ser seguida. Então, ela não pode... os diretores, eles não têm total autonomia para desenvolver o seu trabalho. Porque o Conselho Nacional de Educação emitiu as diretrizes, fixou as diretrizes para o trabalho que você desenvolveu. Isso é o primeiro texto, inclusive, não é? Primeiro texto. Esse texto que acho que hoje mesmo vai ser discutido depois da nossa conversa. Os alunos vão começar a trabalhar com ele. Que é o Currículo na Educação Infantil, né? Exato, exato. Agora, tem outras questões. Tem um outro texto aqui, que é o High Scope e Reggio Emília. Reggio Emília, a gente foi até lá. A Universo TV. Foram, foram. Fomos até lá. Não me levaram, mas foram. Fomos até lá para fazer uma bela de uma reportagem. A reportagem ficou bem boa mesmo. Mas depois a gente vai fazer um documentário maior para exibir aqui na Universo TV. Mas fala para a gente um pouquinho desse High Scope, essa abordagem High Scope e o que acontece lá em Reggio Emília. Então, quando eu, a professora Célia e o professor Domene sentamos para organizar as disciplinas que compõem esse módulo da Educação Infantil, inicialmente essas abordagens não apareciam no que a gente tinha pensado. Mas, nas nossas conversas, nós achamos que seria importante trazer para os alunos do nosso curso de pedagogia da Unesp Univesp um pouco do que tem sido pensado em relação à Educação Infantil em alguns outros países. Então, nós selecionamos Reggio Emília, High Scope, o modelo da escola portuguesa e o modelo da Espanha, que são modelos que têm mais evidência, que aparecem mais, que são mais discutidos. Reggio Emília é mais conhecido, inclusive, das pessoas que trabalham com educação infantil. High Scope, a gente tem algumas experiências aqui no Brasil que se utilizam, que os alunos vão encontrar no caderno de formação. Exatamente, foi mostrado. E teve documentário do Universo TV também. Teve também um vídeo sobre o High Scope. Então, assim, são abordagens diferentes. De modo algum, elas estão aí para que a gente possa copiá-las. A ideia não é essa. A ideia é conhecê-la. Exato. É conhecê-la. Que os alunos conheçam essas abordagens e que também nos ajudem a pensar um pouco sobre a nossa educação infantil aqui dentro do nosso contexto. E aí, em termos conceituais, o que é importante? Dentro desses textos que você está passando para os alunos, o que é mais importante? Você fala de identidade, de autonomia. Sim. O que é mais importante que você queria dar uma visão para a gente? Logo, o conceito de currículo que vai aparecer no primeiro texto tem uma definição da professora Annelise, que está aqui. É uma definição importante. O currículo na educação infantil não significa dizer que as crianças terão tantas horas de língua portuguesa, tantas horas. Não é por esse lado. É muito mais uma definição mais ampla, que diz respeito a tudo o que acontece na escola de educação infantil. Alguns conceitos, como de identidade e autonomia, que são muito presentes. Quando a gente fala da criança pequena, ela está desenvolvendo isso. Sua possibilidade de tomar decisões, de se conhecer, de se reconhecer no outro. Então, são conceitos importantes também. Que o professor pode se apropriar dessas coisas para ajudar na formação da criança. Pode, pode e deve. Então, a gente priorizou trazer nos textos, exemplos de professoras que estão trabalhando, que estão fazendo atividades, projetos para desenvolver esses temas com as crianças. Um tema importantíssimo é a avaliação. Avaliação. Fundamental. Como é que avalia o desenvolvimento de uma criança? O que você tem a dizer rapidamente? Só assim, para começar. Primeiro que quando a gente fala em avaliação na educação infantil, a gente está falando tanto daquela avaliação da criança, do desenvolvimento dela, que é uma avaliação que o professor tem que estar diretamente envolvido. E tem uma avaliação também que deve estar presente nessas creches e pré-escolas, que é a avaliação do trabalho que está sendo realizado ali. Então, as duas coisas têm que estar sempre muito presentes. A avaliação do trabalho, para ver o desenvolvimento do trabalho, se ele está subindo efeito nas crianças. Se ele está relacionado mesmo com a legislação, se ele está atendendo o desenvolvimento das crianças. Então, as professoras têm de estar sempre olhando para aquilo que elas estão fazendo, para ver o que pode mexer, o que ainda melhora, o que deve continuar sendo feito. É fundamental que essa avaliação esteja presente também. Agora, como você falou logo no começo, a questão do tempo, do espaço. Fala um pouquinho mais para a gente de como é que isso vai ser tratado na disciplina. Na disciplina, inclusive, esse tema é dividido em dois textos. Então, tem um texto que focaliza mais as questões de documentos a respeito disso. Perfeito. Organização do espaço e do tempo em educação infantil, a legislação e os documentos publicados pelo Ministério. Esses temas são tão importantes que a legislação da educação infantil trata deles. Então, existe uma determinação, inclusive, de como o tempo e o espaço deve ser entendido, uma determinação legal mesmo, que é muito parecida com aquela visão que aparece nas pesquisas. Então, os pesquisadores têm apontado, especialmente, o espaço como um parceiro do professor de educação infantil. Então, o espaço, ele convida as crianças a fazer uma série de coisas que vão proporcionar o seu desenvolvimento. Quando você fala do espaço, você fala da organização do espaço ou do tamanho? Exato. Envolve tudo, toda a estrutura. Imagine uma creche, desde a construção dela, deve ser pensada de acordo com a determinação legal, porque existe uma determinação, inclusive, até de questões... Materiais. Materiais também, mas até de questões assim, a janela, a que altura ela deve estar, para permitir que as crianças olhem por ela e vejam o que acontece lá fora. Então, tudo isso tem que ser pensado. E o espaço dentro da sala? Como é que a professora, junto com as crianças, organiza as mesas, as cadeiras, o espaço da leitura, do brinquedo, onde vai expor as atividades das crianças? Então, o espaço na educação infantil, ele é entendido como um parceiro do professor mesmo. É, e além disso, quer dizer, então você está baseando aqui, como funciona o espaço ali, o tempo que se desenvolve também, as atividades, é isso também? Exato, as atividades. Nós falamos até no nosso próximo encontro, os alunos perguntaram da rotina. O tempo está ligado a essa rotina das creches e pré-escolas. Então, o que as crianças fazem quando chegam, o que vem depois? E tem a questão do timing também, quer dizer, você falou, quando você fala o tempo, a duração de cada atividade, você também está envolvido ou não? Está envolvido também. Às vezes algumas pessoas dizem, as crianças não aguentam ficar mais que 20 minutos envolvidas em uma atividade. A gente ouve muito isso. Na verdade, quem vai observar esse tempo das crianças é o professor. Muitas vezes elas pegam alguma atividade para fazer e que é muito envolvente, e elas vão ficar mais tempo ali. Então, vai muito da professora ir observando o que está funcionando, o que está dando certo, se ainda continua naquela atividade ou não. O trabalho do professor de educação infantil envolve muito isso, essa observação do que está acontecendo para depois ela redirecionar o trabalho. E tem a questão das descobertas que as crianças vão fazendo ao longo do aprendizado. Eu acho que isso é a parte mais gostosa. É a parte mais gostosa. Eu contei aí no material para os alunos uma descoberta que eu fiz. A descoberta de quando eu mexi no maçarico que meu pai estava utilizando a manhã toda, e eu achei tão lindo, e fui fazer o que ele disse que não era para eu fazer, que é colocar a mão naquela ponta que queimou toda a minha mão. Então, eu fiz questão de trazer essa experiência para os alunos no material, para que eles também se inspirem a lembrar das experiências que viveram. A gente, quando criança, a gente vai tentando descobrir o mundo mesmo, entender como é que as coisas estão realizadas. E contrariando as orientações dos adultos. Algumas vezes sim, porque parece que é mais interessante você mexer em alguma coisa colorida do que atender alguém que te disse que não mexa. Então, essas descobertas, eu espero que os alunos também, nesse momento que forem estudar esse texto, se lembrem das suas descobertas de infância, que são muitas. Todo mundo descobre muita coisa experimentando quando é criança. E tem muito texto para ler? Além dos textos que você trouxe no caderno de formação, você recomenda muito o livro? O que é mais importante? Dá para priorizar isso ou não? Eu recomendo, porque quando eu montei esse material, eu fiz a opção de escrever os textos, assim como fiz na D12. Eu quis sistematizar algumas coisas, achei que às vezes trazer um texto de um autor fosse ficar muito específico. Então, a minha tentativa foi de trazer mais coisas para os alunos lerem. Só que, quando eu fiz isso, eu também tinha a noção de que eles também precisavam ler textos de autores que falam especificamente daquilo. Por exemplo, espaço e tempo. A gente tem pesquisadores que falam só sobre o espaço. Então, essas leituras complementares, eu fui apontando no caderno para os alunos. Eu sei que nos polos eles estão se organizando de uma forma ou de outra para ler esses textos, que são muitos mesmo, mas a minha ideia era oferecer. Eu fiz a pergunta porque eu vi lá no caderno, são muitos textos. A minha ideia é oferecer para os alunos. Dentro das possibilidades deles, dos interesses deles, eles vão vendo o que eles conseguem ler. Se não conseguirem ler nesse momento, por conta da demanda de atividades do curso, espero que talvez eles peguem depois e leiam depois, quando tiverem condições. São textos que estão aí para enriquecer o material. Esses autores todos têm muitas contribuições para dar para a disciplina. É, principalmente para quem, enfim, quer trabalhar mesmo com criança e tem que se aprofundar um pouco mais. Bom, professor, deixa eu te falar. A gente tem aqui várias perguntas, está certo? Já aqui na mão, e tem outras que podem chegar aí daqui a algum tempo. Então, eu queria fazer um intervalo rápido aqui e a gente volta daqui a pouquinho. Está bom? Ótimo, perfeito. Então, vamos fazer um intervalo rápido. A gente volta daqui um minuto, hein? Um minuto a gente está de volta com as perguntas dos alunos. Até já. Muito bem, estamos de volta aqui no estúdio da Univesp TV com a aula inaugural da disciplina 13 do curso de Pedagogia Unesp, através da Univesp, que a disciplina chama Educação Infantil, Abordagens Curriculares. E a Maiev Anabel Nuno, que está aqui com a gente ao vivo, vai agora responder algumas perguntas de alunos que a gente tem aqui. Eu tenho aqui, vou pegar aqui do Paulo de Jabuticabá, a primeira pergunta aqui do aluno Breno. Os professores da Educação Infantil realmente avaliam seus alunos da pré-escola de acordo com o desenvolvimento deles como sujeito psicológico e não apenas emitindo juízo referente às características convenientes ao convívio da escola? É muito boa a pergunta. Isto é, os alunos realmente estão sendo avaliados por sua evolução ou por sua passividade, por sua submissão, tantas vezes mal interpretadas, mas muito utilizadas como parâmetros de qualidade? Pois é, Breno, obrigada por escrever a sua questão. É muito difícil a gente dizer o que está acontecendo em cada pré-escola, em cada creche. A gente não sabe como as professoras todas, nesse país tão grande como o nosso, estão avaliando as crianças. Agora, é fato que existe uma legislação sobre avaliação na educação infantil, as escolas deveriam discutir esse tipo de avaliação e fazer uma avaliação que seja focada no desenvolvimento das crianças, que não passe pelo juízo de valor. Para manter aquela classe calminha, entendeu? Não, não, é o ideal, uma classe de educação infantil com as crianças todas quietinhas só na hora do sono. Acho que sim, né? Mas então, Breno, é difícil a gente saber o que está acontecendo em cada escola. As escolas que eu tenho um contato maior, eu tenho visto as professoras fazendo excelentes tentativas de avaliação. Em muitos casos, conseguindo atender a legislação e conseguindo avaliar o desenvolvimento das crianças e rever o seu trabalho. Mas a gente sabe que não é em todas as escolas que isso está acontecendo ainda. A Annalice, também lá de Jabuticabau, e tem polos de registro em Rio Claro, também fizeram uma pergunta semelhante a essa. Está assim. De acordo com as diretrizes curriculares nacionais para a educação infantil, a criança de 0 a 6 deve vivenciar práticas pedagógicas que compreendam uma série de experiências sensoriais, expressivas, motoras, assim por diante. Diante disso, qual a quantidade ideal de crianças por turma? Existe? As turmas deveriam ter crianças de faixa etária diferentes? E, finalmente, quantas professoras deveriam estar aí nesse ambiente? Pois é, existe uma... Annalice. Annalice. Obrigada, Annalice. Existe, a gente sabe que o próprio referencial curricular, que vai ser estudado aqui na D13, que é o referencial que a gente tem hoje no nosso país. Exatamente. A gente esqueceu de falar dele no comecinho. No próprio referencial, existe uma indicação de crianças por adulto nas creches e pré-escolas. Então, os menores, até dois anos, que a gente chama de bebês, que ainda usam fralda, precisam de um cuidado maior. O referencial indica que até oito crianças para uma professora, para um professor, mas com uma ajuda. Em alguns momentos, esse professor sozinho precisa de uma ajuda. Em alguns momentos, sozinho, ele não consegue dar conta, nos momentos de troca, de alimentação. Para as crianças um pouquinho maiores, que já não usam fralda mais, o referencial fala em até 15 crianças por adulto. Também com ajuda ainda em alguns momentos, que a criança ainda não tem uma autonomia total nessa idade. As maiores, de 4 a 6, o referencial fala em 20, e a gente tem outros documentos do MEC que falam em até 25, que são crianças que já têm mais autonomia. Agora, essa é a orientação que vem no referencial. É lógico que em cada escola, em cada creche, deve ser feita uma observação do que está sendo possível ou não. Infelizmente, a gente tem ainda no Brasil um número muito maior de crianças por adulto. E, às vezes, até tem mais adultos, tem um número bom de adultos, mas muitas crianças em uma mesma sala. O que também não é conveniente. Então, é isso que eu ia falar. Quer dizer, essas crianças, elas têm que estar em salas separadas, né? Em relação à idade, existe uma orientação para que se divida em faixa etária. Então, as escolas normalmente colocam os menorzinhos em uma turma separada das crianças de 2, de 3, de 4 e de 5. Essa separação, ela é legal, ela pode acontecer. As creches e pré-escolas, elas estão submetidas aos poderes municipais, né? Então, as secretarias municipais, elas podem emitir alguma legislação sobre isso. Se for o caso, então deve ser seguida. Agora, não haveria problema que as escolas fizessem outros agrupamentos. Então, juntassem crianças de idades diferentes em uma mesma turma. Isso é saudável? É saudável, não é usual. A gente não vê até porque facilita o trabalho dos adultos quando as crianças estão separadas. Imagine um adulto com crianças de 3 e de 8 meses. Então, a de 8 meses, ela exige... Agora, isso assim, cada escola teria autonomia. Para, na sua proposta pedagógica, que é o documento que norteia o seu trabalho, definir esses agrupamentos. Entendi. Normalmente, a gente vê esse tipo mesmo. Bom, tem mais uma aqui do William Sampaio. A alfabetização é uma das obrigações da educação infantil. Ou seja, as crianças devem necessariamente ingressar no ensino infantil. Ah, ele pergunta se é. Sim, ele está perguntando. Se tem que alfabetizar. Ele tem que sair do ensino infantil para alfabetizar ou não? Não, não tem. Não tem. Nenhuma legislação diz isso. Pelo contrário, a legislação não exige de modo algum que isso aconteça. A questão da alfabetização... William, né, que perguntou. Isso, William. Obrigada, William. A questão da alfabetização, ela vai ser tratada pela professora Célia na D14. O desenvolvimento da linguagem geral escrita é um tema da D14. Então, não vou entrar tanto nisso, mas só para o William não ficar tão curioso, né? O que a gente sabe hoje é que a criança, desde pequena, ela começa a se alfabetizar. Querendo o adulto ou não. Então, muito pequena isso acontece. É lógico que na creche, na pré-escola, ela tendo acesso com a professora contando histórias, vendo livros, mexendo no alfabeto, ela vai se alfabetizando. Mas não precisa, de jeito nenhum, terminar escrevendo e lendo convencionalmente. Ó, chegou uma pergunta aqui do Paulo de Assis. Vou fazê-la aqui. Precisa esclarecer a questão da autonomia que a escola não tem com relação às diretrizes. Autonomia que a escola... Que a escola não tem. Ou seja, ela tem até onde que vai a autonomia dela. As diretrizes, elas são emanadas do poder federal. Então, o Ministério da Educação, ele tem a obrigação e o direito também de emanar, de emitir essas diretrizes, fixar essas diretrizes, não só para a educação infantil, para a educação básica, de um modo geral, para os cursos de educação superior. Fixadas essas diretrizes, as escolas devem segui-las. Elas são resoluções do Conselho Nacional de Educação. Bom, que... Devem segui-las. Entretanto, essas diretrizes, elas abrem alguns espaços para a escola atuar. Então, a escola pode organizar a sua proposta pedagógica, seguindo as diretrizes, mas há muitos espaços ali para que a escola faça o seu trabalho. Mas devem ser seguidas. Tem aqui uma do polo de Araraquara, que diz o seguinte. Como poderia ser... Não, não. Eu estou falando... Até que ponto... Polo de Assis. Até que ponto as aulas extras de línguas, inglês, espanhol, música, arte, essas coisas, podem ser introduzidas na educação infantil? Tem muita gente que faz, que já começa a ensinar língua desde muito cedo. Qual o impacto do acúmulo de disciplinas ministradas na educação infantil? É o pessoal lá de Assis que pergunta. Assis. Pamela. É, essa é a questão. A gente, a educação infantil, a gente nem deveria falar em disciplinas. Muitas escolas, especialmente as particulares, colocam disciplinas, mesmo para as crianças. Não deveria nem ser por aí. Muito mais com a área de conhecimento que a gente trabalha. O foco deveria ser muito mais no desenvolvimento da criança. Então, assim, você definir disciplinas, pelo que a gente estuda hoje, não é o ideal para a escola de educação infantil. A gente sabe que, às vezes, na tentativa de... Avançar um pouco, adiantar, né? É, ou mesmo pelos pais, que às vezes gostam de saber que as crianças estão aprendendo uma série de coisas, mas não é o que a gente tem como ideal. Tá bom. Vamos pegar aqui uma pergunta do Paulo de Ourinhos. A mesma pergunta foi feita pelo Paulo de Registro. Em nosso Paulo, as discussões sobre educação infantil, na D12, deixaram a interver que o nosso trabalho, que se desenvolve, oscila muitas vezes entre o assistencialismo e uma educação tipo escolarizada. Nesse contexto, como deve ser entendida a noção de currículo, que vai ser proposta para as crianças de 0 a 6? Isso, exatamente. De novo, eu lembro do conceito da professora Annelise, que é bem interessante. O currículo, quando a gente fala de currículo em educação infantil, a gente está falando de todas as atividades, práticas, de tudo que é oferecido para a criança, né? Realmente, não é um espaço de assistencialismo, não deveria ser. E também não deve ser um espaço de preparar a criança para entrar no primeiro ano do fundamental. É um espaço, os alunos vão ver durante a D13, é um espaço de oferecer muitas possibilidades para as crianças. Um espaço onde elas deveriam ali ter oportunidade de se desenvolver no seu aspecto afetivo, físico, psicológico, enfim. Tá bom, mais uma pergunta aqui do Paulo de Rio Claro, aluna Leila Bergamin. Para nós, professores licenciados e não atuantes na educação infantil, é difícil ter clareza quanto aos itens e quanto à estrutura que constitui esse currículo de educação infantil. Hoje já sabemos a importância da formação integral dos pequenos, que inclui a indissociabilidade entre educar e cuidar e o brincar. Porém, eu gostaria de saber qual é o principal objetivo de se estudar as abordagens curriculares da educação infantil nessa disciplina. É, o grande objetivo é, acho que ela está perguntando até para os professores, né? Para os nossos alunos, que não vão trabalhar com a educação infantil, né? Acho que a grande questão, primeiro, a questão da educação infantil estar no curso de pedagogia, ela atende também a legislação, atende as diretrizes curriculares dos cursos de pedagogia. Mas, assim, do meu ponto de vista, o que eu quero mais, né? Trabalhando com a educação infantil, é muito mais que os alunos, os professores que estão trabalhando com o fundamental e com o médio, eles consigam, a partir dessas discussões, discutir também as suas etapas da educação básica. Então, nós vamos discutir, por exemplo, o espaço na educação infantil. Certamente, muitas reflexões serão feitas sobre o espaço no fundamental também. Então, a avaliação na educação infantil, do que é colocado aqui, o que poderia servir também para o fundamental e para o médio. E mais que isso, acho importantíssimo o professor do ensino fundamental saber o que aconteceu com o aluno dele numa etapa anterior. O que chega, por quais experiências esse aluno já passou. Então, o conhecimento da educação infantil é para o pedagogo, independente da área de atuação dele, se é no infantil, se é no fundamental ou no médio. Se ele quer ou não trabalhar. Bom, professora, infelizmente, nosso tempo está se esgotando. A gente tem aí um horário político obrigatório que nós temos que respeitar, está certo? Mais uma vez, te agradeço por ter participado aqui conosco ao vivo. Desta vez, desta vez, ao vivo, com cenário novo, você gostou de cenário novo? Pois é, adorei, é um espaço convidativo. Está certo, com cenário novo, está certo. Obrigado por ter vindo. Você quer dizer alguma coisinha para a gente encerrar? Tem aí alguns segundos. Quero, sim. Quero primeiro dizer para os alunos que eu acompanhei o trabalho deles na D12, por meio dos professores. E sei que eles estão discutindo muito a educação infantil. Eu estou muito feliz em saber que as discussões estão acontecendo. E espero que na D13 as discussões continuem e que a gente possa manter o contato. Vou responder para eles as questões, aquelas tantas que chegaram. Agradeço a todos os alunos que mandaram e um bom trabalho para todos nós. Então, quer dizer, é isso que eu queria reforçar. Então, essas perguntas que foram várias aqui, que chegaram agora, nesse momento, estão chegando ainda, que não foram respondidas, você se comunica com eles depois? Sim, comunico, assim como fiz da outra vez. Está certo, então. Professora, mais uma vez, obrigado pela sua participação aqui na Universo TV. Muito bem, então a gente faz agora um intervalo rápido e vamos, então, para um horário político obrigatório. Nós voltamos daqui a pouquinho. Até já.